A palavra de Deus tem uma potência única, porque ela vai junto com a força do Espírito Santo. É a força do alto que conduz a palavra, não é uma palavra qualquer. Por isso que Jesus, eu sempre lembro isto, deu uma tarefa à igreja. E de anunciar, quem aceitar, quem acreditar, quem acolher, é um germe de vida que vai nascendo, brotando e crescendo, porque sem esta iluminação da palavra e sem este ser de Deus, dentro de nós não damos passo nenhum. E podemos também trilhar todo o trajetório de quaresma e não acontecer nada dentro de nós, se nós não soubermos de verdade escutar a palavra. É como uma criança que, diante dos conselhos do pai, isso aí lhe diz porque é pai e tal, não dá bola, e então também nós podemos ouvir, 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 mas não fica nada dentro de nós. Por isso que é fundamental a liturgia da igreja nesta quaresma, porque vem com coisas fundamentais, essenciais, para uma coisa, que é aquilo que Jesus e João Batista, já antes de Jesus, diziam ao começar o ministério. Convertei-vos, convertei-vos. Converter-se, mudar de rumo, mudar de posição, mudar de mentalidade, mudar interiormente, mudar o modo de ver as coisas e o modo prático de viver a vida. Conversão. Não existe cristianismo sem conversão. Ou seja, uma coisa é escutar o mundo, aquilo que diz a televisão e todo o resto, é essa onda toda que se cria e cada um inventa as suas fantasias e as suas desculpas. E outra coisa é ouvir a palavra de Deus, que é a verdade pura e que nos constrói como seres novos. Isso é muito importante, porque às vezes nós damos mais importância, também hoje muitas pessoas, a Eucaristia, as espécies sagradas, o corpo e o sangue do Senhor, que é a verdade, mas sem a palavra nós não entendemos nem as espécies sagradas e o significado que elas têm. Isso é muito importante, nós aprendermos a escutar para valer. Lamentável quando o som da igreja é terrível, não é? Tem muitas igrejas por aí, eu fui bispo lá no Ceará, então, sempre a queixa do som, porque quase o povo não escuta. Ajuda é um instrumento importante. Hoje estamos no coração da quaresma. Terceiro domingo da quaresma. Em muitos dos anos da quaresma aparece o Evangelho da Samaritana, um texto muito conhecido, em que Jesus vai lá até a fonte de Jacó e ali acontece aquele diálogo, aquela mulher que vem buscar água e diz, ah, se você conhecesse que tipo de dom que eu tenho para te oferecer e que água eu poderia te dar, se não precisaria vir aqui todo dia para buscar esta água que perece. Ele falava do Espírito Santo. Eu comecei falando a palavra e o Espírito Santo. Sem a força do Espírito Santo não fazemos nada que é o mesmo ser de Cristo ressuscitado, oferecido àqueles que querem ser seu povo, sua igreja. Mas hoje temos leituras importantíssimas. Primeiro, a preocupação que Deus tem porque sabe a escravidão que o seu povo vive. O povo de Israel, quando foi relatado essa primeira leitura, estava escravo há 400 anos no Egito, não eram 40 dias nem 40 noites. 400 anos escravo no Egito. E Deus o cita através de Moisés, aparece numa sarça ardente, numa árvore que queima e não se consome. Ele diz, aqui tem alguma coisa de especial. Deus aparece através deste sinal e lhe dá um recado. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu sei que escravidão que eles estão vivendo. Se tem consciência, não. Mas eles estão sofrendo por causa da escravidão. Não sei se nós tomamos consciência na quaresma das escravidões que nós temos. Vitolações, já coisas meio fixas dentro de nós, fixado sobre nós. Incapacidade, às vezes, de se abrir para partilhar a vida com os outros. Esquemas muito fixos e já viciados que nos atrapalham a ser pessoas como crianças livres, vivendo o dia a dia na mão de Deus, com liberdade e praticando o amor. Porque o verdadeiro livre é aquele que ama a todos. Hoje nós falamos, muitas vezes, de liberdade, né? E acho que é livre aquele que pode fazer. Liberdade é aquele que tem vida dentro e pode doar a sua vida ao outro. Não pensa só em si. Porque a vida foi feita de Jesus para ser gasta. Quem gastar a sua vida em benefício dos outros, este tem vida. Aquele que quer a vida, vida, vida para si mesmo, este nunca terá vida. Por isso, não há maior amor do que aquele que entregar a sua vida pelos outros. Este é o amor que Cristo veio indicar. E este é o amor que, digamos assim, deve ser trilhado com tanta dificuldade, com tantos problemas, não é num passo de mágica, mas que Deus quer fazer dentro de nós. Aprender a amar até os inimigos. Porque se vocês amam aqueles que vos amam, que recompensa vocês querem ter de Jesus? Os pagãos fazem a mesma coisa. Para ter alguma coisa de volta, em troca, fazem a mesma coisa. Se vocês têm o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, deverão amar até os inimigos, até aquele que vos prejudicam. Por isso que o Evangelho é uma novidade total. Não é uma ideologia, como falam por aí alguns, né? É uma ideologia. Não, não é ideologia. Ideologia é aquilo que vem da ideia do homem. Quando é revelação de Deus, não é ideologia. É algo que Deus revelou, e Deus sempre se adianta para mostrar qual é o caminho verdadeiro, para que o homem se realize. Porque sem este fundamento profundo, o homem estará sempre fechado em angústias e sofrimentos, como se ele tivesse abandonado no mundo e não tivesse Deus por ele. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós sentimos que Deus trabalha em nossa vida, quando Deus tem paciência conosco, então nós podemos recomeçar cada dia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo fala isto. Amém. 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 Obrigado.